Abertura Leverkusen Vilani, os dois times vão entrar pra jogar sério Cada ponto perdido dificulta a classificação Não tem margem pra erro Ninguém entra na competição pra sair na fase de grupos, então a expectativa é muito alta pro jogo Confira na tela a escalação do Atlético de Madrid Oblak é o goleiro Savic é titular com Jimenez na defesa Koke vem pro jogo com Llorente pelo meio e Griezmann fecha a escalação com João Félix no setor ofensivo Caioba, o Bayer Leverkusen é um clube raiz não é modinha não foi fundado lá em 1904 por funcionários da farmacêutica e sempre esteve ligado à empresa A Bayer foi fundada em outra cidade alemã chamada Wuppertal, Vilani e quando mudou a sede pra Leverkusen criar o time de futebol foi uma maneira de criar raízes com a população deu muito certo A gente escala pra você o Bayer Leverkusen No gol, Radek Jonathan Ta entra jogando com o Tapsobar no meio da defesa Diaby aparece com o Belarabe eles jogam abertos e ainda tem Patrick Schick comandando o ataque começa o jogo e a estrega na fase de grupos da Champions o FA Champions League em destaque pra você com o Dugbiá bola no Leoriente João Félix com a bola recupera, dividida limpa Querem de Birbay passe pro Schick Avança, conduz, uma boa Antecipação perfeita o cruzamento era bom Marcos de Oriente Se enrolou entrega a bola de graça vai carregando a rapaziada aparece pro jogo valeu a pressão pra retomar a posse da bola o Leverkusen vai subindo para o ataque o Atlético de Madrid retoma Toque pro Demir Bey Demir Bey Olha só o desempate Gol Pra passar a frente no placar pra jogar a pressão pro outro lado Nesse gol eu destacaria o posicionamento tava no lugar certo na hora certa e a queima roupa não tinha como perder 1 a 0 vai recomeçar o jogo ele protege tem pressão Carrasco Griezmann Toca no Carrasco Koki João Félix com a bola Recupera na dividida com o Dog Bia quero ver pra empatar GOOOOOOOL pra deixar tudo igual pra meter fogo no jogo será que hoje tem virada revendo fica claro boa movimentação no lance do gol apareceu no lugar certo de cara pro gol pra marcar 1 a 1 no placar jogo aberto município gol Bela Arábia com ela se fizer passa a frente bate na marcação tem jogo vai fazer fecha fecha de novo bem demais ele viu ele deu é pênalti partiu quem sabe pra recolocar o time em vantagem gol pênalti bem batido é pênalti na casinha ele faz pênalti de cavadinha é sempre legal de ver vale rever inclusive por outro ângulo tem que ter muita frieza pra bater desse jeito o lugar de olho no placar 2 a 1 Marcos Iorenti esse é João Félix deixou ele falando sozinho intercepta a bola no ataque bola no violente Radek salva sensacional finlandês defesa monumental violente levanta pra área afasta arrepio escanteio esse é João Félix intercepta e mata o ataque Carrasco Carrasco e o time se manda para o ataque o Atlético de Madrid trabalha a bola cabeça no lugar e bola no chão Belarabe com ela escanteio chance boa dá até pra ampliar o placar vale rever esse é o gol que vai dando a vitória parcial atenção escanteio na área o corte é meia bomba veio do cruzamento segue o perigo Vilani tinha tudo pra entrar mas o goleiro tava ligado e fez uma defesa importante eles seguem vivos no jogo e devem ir atrás do gol de empate Belarabe com ela Demir Bey atenção olha o gol gol pra aumentar a diferença são dois de vantagem agora no placar é o gol da tranquilidade no replay dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol foi muito bem no lance não tinha como pegar essa bola dali o placar mostra 3 a 1 desce para o ataque chega na moral fica com a bola recuperada bolina bolina rimenez aparece bem na zaga mata o ataque ele vai ganhando metros vai ganhando campo foi falta do jogador do atlete falta cobrada na área olha só a defesa dele escanteio cobrado atenção recupera a posse da bola e eles vão descendo pro ataque pra fazer o doblete estava prontinho na forma na maquete pega o goleiro agora o goleirão levou a melhor e evitou o segundo gol perde a bola a posse da bola na partida é toda do bairro leverkusen até aqui e tudo indica que a vantagem no placar vai aumentar vilani o time está girando bem a bola e criando chances sempre sempre na direção do gol amigo entendi capitei atenção tem mais bola no pé quero ver e anick carrasco de dois gols dá uma tranquilidade enorme e a defesa adversária vai ficar mais exposta agora no segundo tempo tem que aproveitar as chances pra matar logo o jogo antecipe corta na área bolina aí griezmann continuam trabalhando a bola de pé em pé esperando uma chance bola pela linha de fundo em escanteio o torcedor dá moral pro time que pode começar uma reação nesse escanteio a chance é boa vamos ver se eles aproveitam sai o escanteio atento arrepia a partida do escanteio com o dogmiá com ela cozinha o galo espera uma chance Radek com tranquilidade Keren Demirbay Jabi tá aí o apito final encerrando a primeira etapa daqui a pouco tem mais bola rolando e Caio acho que a coisa tá complicada pra ele hoje amigo Vilani dá pra ver nessa imagem que ele mal tocou na bola tá faltando aparecer mais lá na frente chamar o lançamento pedir a bola tem que tentar correr atrás do resultado rola a bola na UEFA Champions League vamos nessa é o jogo de estreia na fase de grupo olha só o desempate gol pra passar a frente com dogmiá gol bradé bradé E aí Champions League com bola rolando Segundo tempo Valendo a primeira rodada da fase de grupos Debir Bey Chega bem, desarme limpo na área João Félix Marcos Iorente Tá de parabéns garotão, cortou o passe Olha a chance do contra-ataque Belarabe Desarma Sol a bola Belarabe com ela Corta o passe dentro da área Passou de passagem, Caio Linda jogada individual Carrasco Coque com ela Defendeu Espetacular do puro tempo de reação Ele salva Não passa nem wi-fi Inacreditável O vilane Tá fechando o gol Escanteio cobrado Atenção Bola cruzada Corta Mas não tira Tem perigo ainda Prende a bola Prende a bola Espera a brecha Atenção Olha o gol Gol Para voltar para o jogo Olha como a zaga bate cabeça Os jogadores não se entendem E deixam a bola Muito tempo Dentro da área O adversário Só aproveita E bota para dentro Recomeça o jogo Um gol Apenas agora Separa os times O Atlético de Madrid Reage Querem de Birbay Domina Levanta a cabeça Toca de lado Espera o momento certo A brecha na defesa adversária Para o gol Bateu É agora Gol Para ganhar alívio No placar Dois gols de vantagem Vantagem confortável Para jogar mais tranquilo Agora Nesse replay A gente vê Como eles tiveram paciência Para rodar a bola Até encontrar o espaço E mesmo com marcação Ele conseguiu finalizar Para fazer o gol Está aí o treinador E agora Bateu o desespero O time está perdendo Feio A marcação Está errando demais Recomeça o jogo 4 a 2 Carrasco Leu bem a jogada Antecipou o passe Bola enfiada Quero ver Chegou a bola A chance Tapa por cima Gol Que toca foi essa Que cavadinha Na saída do goleiro Cara a cara O time recuperou a bola E partiu em velocidade Para o contra-ataque E aí mostrou Muita frieza Para dar esse toquinho Por cima Sem exagerar na força Finalização Perfeita Vamos para o jogo O Baile Bergus É implacável Vai enfiando Três gols de margem João Félix Griezmann Segura Procura espaço Com Dogbiá É só fazer Gol Tá com moral Faz o segundo No jogo Olha O replay Reforça a sensação Que eu tive na hora Tudo bem que a bola Foi rente a trave Mas eu acho Que o goleiro Podia ter fechado Melhor o ângulo E não para de sair gols Os times vão se lançando Ao ataque Que jogo Bola de bem-pé Com paciência Trocando passes É para fazer Providencial Arrepia para longe Estão pressionando a saída de bola Tem espaço para jogar Quem sabe o contra-ataque Carrasco Cortou para dentro Antecipe Quarta na área No limite Evita a saída Tá valendo Afasta a zaga Joel Vélix Pega o goleiro Sensacional Que tempo de reação Caio Ele pega demais Milani A bola veio de muito perto E ele quase não teve Tempo de reagir Bola curtinha Não quis cruzar Tiro de meta Apresenta a bola Para ele Individualmente Está voando No jogo Muita qualidade Em todo o lance Caio Dá para ver aí Nos números Que ele está com fome De gol Milani Ele incomodou demais O goleiro E já foi premiado Com um gol Está no ataque Os companheiros pedem a bola Atenção para o gol Gool Da esperança Falta um Parecia tudo perdido Eles voltam para o jogo Esse gol Tinha que ter replay mesmo Mal deu para ver a bola Viajando para o gol De tão forte Que foi a finalização Não tinha como defender não Não perca a conta 5 a 4 Belarabi Karim Belarabi Jonathan Tata Tapsoba recebe Intercepta e mata o ataque Com Dogbia Metro a metro Do ataque Angel Correa A queima roupa Sensacional Caio E a finalização Foi de muito perto Vilani Ele foi bem demais Preferiu não cruzar Ele toca para trás Bola curta Vem de boleio Corta bem O cruzamento Arrepia dali O que é isso Caio Ribeiro Belo lance Ele corta O passe na área Recupera a posse da bola Dá para soltar a bola Ele tem opção Arrisca que dá Salvo Black Maravilha Defesa providencial Do esloveno Vilani Goleraço O jogo está parado Subiu a placa Não cruza Bola curta Valoriza a posse Procura espaço Sem falta Recupera na área João Félix Entrega a bola Passe ruim Leverkusen Vai subindo Para o ataque Protege a bola Quero ver Gol Dobradinha Dá o doblete Para ele A topia até dele Olha aí o replay Vilani O gol sai Depois dessa enfiada De bola Na medida E aí ele não se intimidou Com a marcação não Finalizou E mandou Para o gol Dá para ver Que o técnico Está irritado E com toda razão O time está perdendo E jogando assim Não vai conseguir Buscar uma reação E o placar Aponta 6x4 1x7x0 Quer dizer É futebol 6x4 É isso mesmo E é Nick Carrasco Lema Protege Tem marcação Segura Procura Espaço Gol Para meter Fogo no jogo Eles correm Atrás No final Olha como a zaga Bate cabeça Os jogadores Não se entendem E deixam a bola Muito tempo Dentro da área O adversário Só aproveita E bota para dentro Futebol Em estado puro Está 6x5 É isso mesmo Tem jogo ainda Quero ver A tentativa É do empate Até o final Que chance Vai para dar Gol De empate No fim do jogo Que vibração No replay Dá para ver bem Como ele soube Encontrar o espaço Para fazer o gol Foi muito bem No lance Não tinha como pegar Essa bola Está ali Seis a seis Sem comentários Que jogo Carrasco Correia até a bola Olha o Atlético de Madrid Do pra cima Acredita até a última gota De suar Que era a vitória O Bayern Leverkusen Desce para o ataque Quero ver Quero ver Parece ser o gol Da vitória Parece sim Agora só tem que jogar sério Até o apito final Vilani Revendo Fica claro A boa movimentação No lance do gol Apareceu no lugar certo De cara para o gol Para marcar E agora muda tudo no jogo Cheiro de vitória Caio Até dá para esboçar Uma reação Vilani Mas o adversário Vai gastar o tempo Vai cozinhar o jogo Charles Arangues Olha só a rapaziada Descendo com ele Entra protegendo a bola Bateu É agora Gol De novo O terceiro do jogo Nesse lance Eles seguiram a risco O famoso tic-tac Privilegiaram a posse de bola E daquela distância A finalização Acaba sendo mais fácil Foi a queimar roupa 44 minutos Vai subir a placa de acréscimos João Félix Com o Doug Bia O passe vem por cima Mantém a bola Usa o corpo Bola no Leoriente Toca no Carrasco Salva a zaga A bola cruza A linha de fundo É tiro de meta Olha só A repetição Do gol Pra você Na tela da EA Sports Olha lá Canto alto A esquerda Tá acabando o jogo Última volta Do ponteiro Do relógio Fica sem a bola Ângel Correa Tenta proteger Usa o corpo Bola pro Carrasco Lema Intercepta o passe Na hora H Charles Arangues Esconde a bola Esconde a bola Protege Correa Esse é João Félix Chute bloqueado Chute bloqueado Tá aí O apito Final E um começo Promissor Três pontos Na bagagem Na fase de grupos O Caio É assim que se começa Uma UEFA Champions League Vilani Vilani Buscando a vitória Buscando a vitória Desde a estreia O placar é merecido Grande estreia deles no grupo Olha só o desempate skirt Melani üyor Mil PointL Que Saiko Versa Mm Me Letra Um Tir Vai Pit Min Tchau.